É um prazer imenso, né, estar trazendo, retribuindo, né, um pouco do povo triburguense. Faz pelo Bazar Opção o ano inteiro, né, estar prestigiando nossa loja. Mas não nossa loja, o comércio local. A gente pede junto com várias empresas, a gente se reuniu, são mais de 40 empresas. Então foi um evento que no Bazar Opção apenas está puxando o trem, né. Eu falo assim, porque a gente está puxando o trem, mas o mais importante é a colaboração de todos. A Chua está junto, a SAP, é muita gente difícil até falar. A Freenet, sei que são 40 empresas, vai estar falando. E aí a nossa forma é o quê? É trazer alegria para a data maravilhosa, dia 12, 12 dias das crianças. E como eu te falei, é há 12 anos que a gente realiza o evento, né. É o 12º evento, e é um evento assim, que para poucas pessoas, às vezes, não sabe. É um evento idealizado por um cidadão friburguense, né. O Galdino do Vale, que idealizou o Dia das Crianças, que é comemorado no Brasil inteiro. Então, Nova Friburgo não pode ficar sem esse evento. Está no calendário da cidade, e hoje é o 12º ano, e com certeza vai ser de muitos e muitos e muitos. E depender de Rodrigo, com certeza estaria aqui. Não representando mais nada na opção, mas sim representando o povo de Nova Friburgo, e principalmente as crianças. Já sabemos que vamos ter sorteios de brindes. Quais são os outros atrativos que o pessoal vai poder conferir aqui na TVC e também na Avenida Alberto Braulio? É muito mesmo. Só bolas estão sendo distribuídas, 3 mil bolas. Muitas gincanas com vários prêmios. E também tem os prêmios especiais que as crianças ficam esperando, que são bicicletas, videogames, tablets, muita boneca, carrinhos, carros. Tem pula-pula, algodão doce, bifoca. Isso aí. Tem mais de 40 brinquedos, né. A criança está se divertindo aí, você vê que está lotado. Vamos chegar para o que eu indicar, isso. E além disso aqui, todo mundo curtindo a beça, a festa, muita gente está lotada. A estimativa, segundo o Rodriguinho, são cerca de 7 mil pessoas. É isso aí. Ano passado foi nessa parte de 7, 8 mil pessoas, que é o que a gente espera esse ano. Se possível, superar, não é? A gente preparou esse ano melhor ainda. Cada ano que passa, a gente procura estar melhorando o evento. Sempre teve pipoca, algodão doce. Aí o pessoal reclamava que estava calor, que sempre está sol como está hoje. E o Papai do Céu está sempre ajudando a gente nesse nosso evento. Nesse ano tem refrigerante, tem pipoca, algodão doce, tem água para poder estar hidratando as crianças. A estrutura muito bem montada, com ambulância. Tem ambulância, tem os bombeiros, policial militar, Altran, todo mundo envolvido para a realização desse evento ficar ainda melhor. Não, com certeza. A gente, eu agradeço muito ao prefeito Rogério Cabral, que abre as portas da Alberto Brown. Não é qualquer prefeito que faz isso. Então está junto com a Altran, fazendo toda a segurança do evento. A Secretaria de Turismo e Eventos também está junto no projeto, né? Então eu só tenho que agradecer. Você falou em segurança, a Unimed está presente com marcas, com médicos. Tem toda uma estrutura. O bombeiro, tem duas ambulâncias. Se Deus quiser, a gente não vai precisar. Tem o pessoal da Cruz Vermelha também. E vale a gente ressaltar, Rodrigo, que além de todos esses prêmios, brincadeiras, tem os atrativos no palco. Daqui a pouco tem o Mágico. Isso aí, tem o Mágico, ela é uma ação global, né? É uma ação global, está tendo aplicação de flúor, biblioteca, distribuição de livros. Você vê que também é um evento cultural também, entendeu, Bruna? Então a gente está se preocupando com tudo e, como eu te disse, cada ano melhorando. E com certeza, ano que vem vai ser muito melhor. Daqui a pouquinho tem Galinha Pintadinha, Frozen, Mickey, apresentação musical aqui no palco. É isso aí, a criançada está esperando. Vai ter a Frozen, que está arrebentando, né? Vai ter o teatro, vai ter o Mágico, que vai se apresentar agora. Vai ter o circo, trouxe um circo bem legal, de Teresópolis até. Legal. Bem legal. Tem a Galinha Pintadinha, que a criança gosta muito. A Galinha Pintadinha vai sortear muito a Galinha Pintadinha aqui. Que legal. E Frozen? Frozen também vai sortear. Ela vem pra cá, pra fazer o teatro dela, pra poder estar distribuindo as bonecas. As meninas vão ficar loucas aí. E o Mickey, né? Não pode faltar o Mickey, né? Pra representar a Disney. Vai ter também o sorteio de Mickey, de Minnie. Com certeza, pra alegrar a criançada. Esse aqui quem é? Esse aqui é o Guilherme, meu sobrinho. Amo o evento. Esse aqui é meu filho, ó. Meu filho, participa. Daniel. Daniel, tá ajudando o papai também a distribuir os presentes? Sim. Tá gostando da festa? Sim. Sempre gosta, né? Sempre gosta. Esse aqui é apresentador, já, Bluna. Daqui a pouco vai roubar a sua casa. Ele vai roubar. Pode roubar meu lugar depois, tá? Pode roubar o lugar dela. Quer apresentar um pouquinho? Apresenta então. Fala aí, pessoal. Não tem pena. Ele tá em concentrado. E aí, criançada? Eu sou este. Virou ser o Rio de Janeiro. Eu tenho de vir aqui no Rio de Janeiro. Pra todo mundo correr pra cá, pra menina Alberto Brown. E agora vamos ver a imagem do público. Ah, Alberto, olha a tomada. Tá um mar de gente. Bombada. E eu esqueci de falar, o mais importante, ao vivo pela TVC. Que evento que tem ido. Eu só tenho a agradecer à TVC News, pelo carinho que tem pelo Bazar. São o ano inteiro. O Denis, a GZL, a você que está no primeiro ano que está aqui com a gente. Primeiro de muitos, né? Então, a TVC é a TV de Nova Friburgo. Vaz na opção sempre prestigiando a TVC. Você de casa aí, a TVC tá sempre crescendo, aumentando. Vai ter novidades. Eu fui reconhecer a estrutura nova da TVC. Então, nós temos muito a agradecer a TVC. E vocês de casa, que tá aí em casa assistindo aí. O evento tá sendo transmitido ao vivo. Corre todo mundo aqui pra Alberto Brown. Vem curtir. E aí, já vem agora o pessoal. Vamos agradecer aqui, olha só. Apoio Prefeitura, Municipal de Nova Friburgo, Estácio, Time Express, CCM, Alain Eletro, Alarve Show, Carrocel Chocolate, Super Pão, Free Office, Memorial Parque das Montanhas, Suíça, Brasileira da Esporte e Distribuição, Free Show, Bifulana, Grafo Calini, Peixaria, Rei do Filé, Ótima Show, materiais de construção, Rei dos Colchões, Suá Calçados, Dia de Presentes, Baiuca Lanches, Menina Sensor Acessórios, Água Mineral Nova Friburgo e Renda Tech, Extintores. Daqui a pouquinho tem a apresentação do mágico Gabriel.